Na Clínica Fada, você encontra atendimento em várias especialidades da odontologia e medicina ginecológica. O melhor tratamento com carinho e cuidado. E profissionais especializados, agende sua consulta 12-3929-2156. Mundo Empresarial. Oferecimento de Ideal Contábil. 33 anos de credibilidade em Ubatuba e região. Acesse idealcontabil.com.br. Edifício Ravelo. Apartamentos com duas e três suítes no Itaguá. Um empreendimento da construtora Atlanta Ubatuba. Excelência em construção no litoral norte. Acesse atlantaubatuba.com.br. DAX Tecnologia. Automatize os seus processos com os softwares que a DAX tem para oferecer. Acesse dax.com.br e saiba mais. Olá, muito bom dia no ar agora. O Mundo Empresarial, programa especial que encerra 2017. E para fechar esse ano com chave de ouro, nós vamos contar novas histórias de sucesso no cenário empreendedor da nossa região. A intenção é inspirar você para começar esse novo ano que está chegando. Então veja agora um resumo do que vem por aí. Hoje no Mundo Empresarial, você vai conhecer a Debiase, empresa do Vale do Paraíba, especializada em auditoria, consultoria e outsourcing. O programa Mundo Empresarial de hoje mostra uma tendência que está chamando a atenção cada vez mais dos profissionais de saúde. Acompanhe essas histórias e muitas outras nesse nosso programa especial de ano novo. Na reportagem de Rafael Olímpio, você conhece agora o Espaço Veritas Saúde e Bem-Estar, que adota o modelo de trabalho co-working. Boa parte dos gastos de uma empresa concentra-se nos processos administrativos, como conta de luz, telefone, limpeza, entre outros, que quando colocados na ponta do lápis, mostram-se muito expressivos. Esse espaço em São José dos Campos surge com um conceito que já é usado em grandes capitais e também no mundo todo. Muitas vezes os profissionais trabalham em diversos lugares, portanto não demandam todo o tempo do seu consultório. E aí o consultório ficaria ocioso uma boa parte do tempo e com custos elevados. Aqui a ideia é que ele possa agir como se ele tivesse no seu consultório, porém com custos minimizados. Cada vez mais, essa tendência tem conquistado a preferência dos profissionais, principalmente da área da saúde, pois possibilita que eles possam desempenhar o seu trabalho em locais distintos, sem a preocupação em manter espaços físicos em cada um dos lugares em que atende os pacientes. É muito importante hoje em dia, com a nossa vida diária corrida, que a gente está em hospitais, no meu caso centro cirúrgico, poder ter a flexibilidade de atender o paciente em momentos diferentes da semana. Então não ter aquele período preso que a gente tem que vir na semana, mas sim numa segunda-feira de manhã, numa quarta-feira à tarde, numa sexta-feira do almoço, e isso atende melhor ao paciente. Redução de custo e flexibilidade, uma preocupação de qualquer profissional hoje em dia. Aqui no Espaço Veritas, a saúde e o bem-estar não é uma preocupação apenas do médico com o paciente. Toda a estrutura foi pensada para que o profissional encontre aqui tudo o que ele precisa, sem se preocupar com qualquer questão operacional. Eu, por exemplo, que sou geriatra, tendo pacientes idosos, é muito importante a acessibilidade. O espaço foi criado todo com... a gente percebe que respeita as normas da vigilância sanitária. E as pessoas... você não tem a preocupação se a cadeira de rodas vai entrar, se vai ter algum degrau que impossibilite o acesso dos pacientes. Todos os banheiros são projetados, o prédio tem elevador. Então, desde o momento que o cliente chega aqui, o fato de ter estacionamento próprio, com manobrista, elevadores amplos, não ter nenhum degrau, as portas serem adequadas, você consegue dar um cuidado integral mesmo para o paciente. Um dos espaços oferecidos pela clínica é a sala de procedimentos. E a vantagem é que o profissional pode fazer a reserva do consultório e adicionar os itens que ele vai utilizar. Dessa forma, a customização fica ainda mais evidente. Atualmente, chegar aqui e ter todo o espaço pronto, sem ter que ter uma preocupação, facilita muito o nosso trabalho, melhora muito a nossa qualidade de vida e de trabalho, em que a gente pode chegar aqui e fazer só a medicina, sem se preocupar com nenhuma burocracia, sem se preocupar com nenhuma parte operacional do espaço. Conheça agora a história da Dalogs Express Logística. Somente uma empresa com experiência de mais de 30 anos, alta tecnologia e pontos de distribuição em todo o território nacional consegue atender com qualidade e eficiência aos clientes. Com sede na cidade de Guarulhos, a Dalogs Express Logística tem espaço suficiente para armazenar com segurança os mais diferentes tipos de produtos. São 4 mil metros quadrados de área de movimentação e plataforma setorizada. Toda a matriz da empresa tem todo um sistema de WMS com endereçamento de agendamentos de produtos que dão entrada para se fazer a triagem automatizada e uma roteirização também mais próxima de um melhor aproveitamento dos veículos para que eles, obviamente, resultem com qualidade nas entregas. Com capacidade para armazenagem de 10 mil toneladas ao mês de carga fracionada e 40 mil despachos mês, a empresa conta com segurança 24 horas por dia, além de alarmes infravermelhos, cerca elétrica e circuito fechado de TV, oferecendo total segurança às empresas que utilizam os serviços. Além disso, 100% da carga é rastreada e segurada e o prazo de entrega diferenciado, atendendo os prazos estabelecidos pelos clientes. A gente tem toda uma preocupação de fazer um planejamento operacional logístico de roteirização que atenda realmente a necessidade ideal do cliente, que muitas vezes pode ser não o mais rápido, mas sim a data correta de abastecimento. A Dowlogs transporta um grande mix de produtos que vai da construção civil, cosméticos, brinquedos, papelaria até produtos de informática. Todo o processo de entrega pode ser monitorado pelos clientes dentro das suas empresas, através de um software, o que garante mais transparência no processo de entrega. A gente tem um pacote de web service para o nosso cliente, onde ele tem todo um acompanhamento da carga dele, além de um departamento de saque bem proativo, para dar suporte a informações que se façam necessárias no decorrer do dia a dia das entregas. Dentro da grande São Paulo, a Dowlogs conta com uma frota de 68 veículos de pequeno, médio e grande porte e mais 40 caminhões agregados. Mas as entregas são feitas para todo o Brasil. E para isso, a empresa conta com 100 filiais parceiras e um sistema de logística inteligente. Hoje a entrega realmente sela o bom nível de imagem que uma indústria tem. Não adianta ela ter um produto maravilhoso, investir milhões em marketing e não ter uma logística confiável. Muito bem estruturada, gerida por empresários com visão ampla do negócio e grandes investimentos em tecnologia, fazem da Dowlogs uma empresa diferenciada no mercado e com reconhecimento de clientes e grande mídia. O futuro da empresa é promissor e já está bem traçado. 2018 promete grandes investimentos. Tem investimentos fortíssimos nisso, tentando fazer facilidade para o cliente, mobilidade para o cliente, fácil contratação, fácil acompanhamento, fácil pagamento, enfim. Então, novidades virão. Em 1990, nasceu a Debiase, com a missão de oferecer serviços de excelência nas áreas de auditoria e consultoria. Após 32 anos como professor e 22 como auditor da Receita Federal, seu Arthur Debiase, então com 55 anos, decidiu montar uma empresa de consultoria. No começo, a Debiase contava apenas com ele e uma secretária. A gente via na Receita Federal muitos contribuintes que pagavam imposto indevidamente, faziam muita coisa errada, e eu senti a necessidade do mercado, principalmente aqui no Vale do Paraíba, de uma assessoria mais próxima, mais presente. Começamos timidamente e hoje estamos com 110 funcionários. Nesses 27 anos de atuação, a empresa não parou de crescer. Hoje, a Debiase possui escritórios no Vale do Paraíba e em São Paulo. A empresa presta serviços de excelência nas seguintes áreas, auditoria, consultoria e outsourcing, com clientes em várias regiões do país. O que a gente faz na outsourcing? São serviços contábeis de uma maneira completa, que envolve contabilidade, área fiscal, área tributária, área trabalhista e contos a pagar e contos a receber. Nesse contexto, a gente procura atender empresas de médio e grande porte. Os alicerces da Debiase são a ética e a qualidade, com uma equipe de gerentes, com profissionais com mais de 20 anos de história na empresa e que sempre trabalha com um auditor experiente em campo, o que fideliza e conquista cada vez mais os clientes. A legislação tributária brasileira é uma parafenália, que se você não estiver atento todo dia trabalhando, alguém tem que fazer isso. A Debiase faz. O cliente tem que tratar do operacional e nem sempre tem tempo para ver a retaguarda da sua empresa. Isso é uma tarefa que a Debiase desenvolve com muita qualidade. A Debiase foi uma das primeiras empresas do Brasil a receber a certificação do ISO 9001-2008. Em 2017, a empresa foi recertificada. Agora, com o ISO 9001-2015, o que mostra o fortalecimento do sistema de gestão de qualidade e o cumprimento de prazos e metas com os clientes. São normas internas que a gente criou e foi criado pela Debiase, com o auxílio de profissionais na área de qualidade, para que a gente mantenha os procedimentos de qualidade, prazos, e é um diferencial do mercado. Luciano Debiase acredita ainda que o país precisa fazer as reformas necessárias para ajustar as contas públicas e também pensa em maiores investimentos no país em 2018. A gente entende que vai ter uma retomada, que o emprego vai reduzir a taxa de desemprego, vai permitir o investimento e é esperado também um boom de investimentos estrangeiros, principalmente da China, no Brasil, adquirindo novas empresas, abrindo novos negócios, seja por privatização ou seja por compra de empresas privadas. O nosso especial de ano novo faz agora um breve intervalo, mas eu volto em instantes com novas histórias de sucesso. Não saia daí! Desde que a Palma Físio Estética foi inaugurada, a Jéssica sempre se preocupou com atendimento e com os resultados obtidos durante os tratamentos. Por isso, ela criou o sistema de atendimento personalizado. Cada cliente passa por uma avaliação minuciosa e com base nela são estipulados tratamentos diferenciados, sempre acompanhados de uma equipe multidisciplinar. Ares da Bocaina Bocaina.com.br ou ligue 12-3145-1461. Labela, pizzaria, choperia e restaurante. Mais de 70 tipos de pizzas com sabor e qualidade únicos da família Labela. Além de saladas, carnes, massas, porções e lanches, ambiente agradável e aconchegante. Labela, venha saborear com a gente! Com profissionais altamente qualificados, a Palma Físio Estética é destaque em Pindamangaba. Conheça! A fisioterapeuta Jéssica Rita da Silva Palma é uma daquelas pessoas que não param enquanto o sonho não for alcançado. E a realização vem em 2012, após fazer diversos cursos e especialização em fisioterapia dermatofuncional, ela fundou a Palma Físio Estética. Vim de uma família, onde nós somos em oito mulheres, então eu sempre tive esse dom de cuidar das minhas irmãs, da minha mãe, e eu já queria trabalhar com estética desde mais nova. E depois que eu fui fazer na faculdade, depois que eu concluí, as minhas especialidades se voltaram para isso, né? E aí eu tinha o sonho de ter um centro de estética, foi aí que começou a minha empresa. A clínica, que tem sede em Pindamangaba, não para de crescer e oferece vários tratamentos, como massagem modeladora, limpeza de pele, bichectomia, design de sobrancelhas, preenchimento facial e botox facial. Botox, quem realiza, a profissional que realiza, fez uma especialização, onde a gente tem vários pontos de aplicação, então não é um botox convencional, é um botox diferenciado na hora de aplicar. A Palma Físio Estética possui aparelhos de alta tecnologia, e por isso consegue se destacar no setor com tratamentos diferenciados, como Skin Buster, Lipoescultura Gessada e aulas de Pilates. A Lipoescultura Gessada é um tratamento estético, orto-molecular, onde a gente faz uma avaliação bem específica do paciente, e a gente, através da pele, repõe o corpo do paciente precisa. Desde que a Palma Físio Estética foi inaugurada, a Jéssica sempre se preocupou com o atendimento e com os resultados obtidos durante os tratamentos. Por isso, ela criou o sistema de atendimento personalizado. Cada cliente passa por uma avaliação minuciosa, e com base nela, são estipulados tratamentos diferenciados, sempre acompanhados de uma equipe multidisciplinar. E é essa equipe multidisciplinar que conta com fisioterapeuta, nutricionista, psicólogo, dentista, especialista em estética facial avançada e design de sobrancelhas, que realiza um dos tratamentos mais procurados da clínica, o Afine-se, um programa voltado ao emagrecimento. A pessoa, ela tem uma mudança de pensamento. Quando a gente muda o pensamento, consequentemente, a gente vai mudar tudo na nossa vida. Laura conta que após fazer o Afine-se, ganhou qualidade de vida e muita saúde. E o que deixou, assim, eu mais surpresa, né, que na realidade naquele momento não era o meu objetivo, foi a qualidade de vida que eu adquiri. Já a empresária Maria Zélia procurou pelo método para cuidar da saúde. Mudou os hábitos e em apenas um dia, resolveu um problema que acompanhava a vida toda. E eu fiquei muito feliz e passou a semana toda e eu não tinha problema, mas... Conheça agora mais uma história de uma empresa que se destaca no nosso interior paulista. É fácil tirar um sorriso de alguém quando o assunto é festa, seja com um balão ou uma decoração especial. Afinal, quem é que não tem uma lembrança feliz ou inesquecível de uma comemoração? Pois é esse mercado que atraiu os olhos de Elisa e Josi. Afinal, segundo a Abrafesp, Associação Brasileira de Eventos Sociais, entre 2013 e 2016, o crescimento do setor foi de 25% em todo o Brasil e vem movimentando a economia do país. A ideia da Amadora surgiu de uma necessidade minha e da minha cunhada de atender a festa das nossas filhas. Nós fomos procurar um novo conceito em São Paulo, onde a gente encontrou uma loja muito linda e a gente trouxe para cá, para São José. Mais que oferecer produtos, a Amadora Festas Criativas de São José dos Campos traz inovação para o setor, com uma loja conceito, com estacionamento, café e espaço kids. Tudo para a comodidade do cliente. Aqui você encontra produtos diferenciados da marca Cromos, uma parceira de sucesso que oferece itens de qualidade. Além de importados, tudo setorizado por temas. Tem balões de todos os tipos para alegrar as festas das crianças e dos adultos. Afinal de contas, comemorar é bom em qualquer idade. A gente traz esse conceito de balões diferenciados, a gente trabalha com a ideia de balumbar, que é onde a pessoa pode escolher o que ela quer. Por que não dar um buquê de balão? Um nascimento de uma criança, dar um balão. É coisas que você pode trazer de diferente e que a gente tem esse serviço para oferecer. Se você não está acostumado a decorar uma mesa de festa, não se preocupe. Aqui na Amadora você encontra soluções práticas, como esta, de como fazer uma linda combinação sem precisar gastar muito. Nós trouxemos uma proposta de inspiração. Então a gente está sempre montando as mesas e ao longo do ano a gente está sempre trocando para que as mães possam se inspirar, para que as mães possam entender a papelaria que a gente tem. Emocionar as pessoas com produtos de qualidade e atendimento diferenciado é a missão da loja Amadora Festas Criativas de São José dos Campos, que está pronta para atender o vale todo. A gente está sempre procurando movimentar, fazer workshop, trazer oficinas, palestras. A gente está sempre tentando fazer uma interação entre as mães. Esse é o conceito, é ser bem atendido, mas com preço acessível e para a região. A loja foi feita para o Vale do Paraíba. O Mundo Empresarial apresenta para você agora mais uma história de uma empresa de sucesso. Formados em engenharia florestal, a carioca Gabi e o mineiro Pedro possuem no sangue a questão ambiental, um estilo que começou lá atrás e mantido até os dias de hoje pelo casal. Descobri a engenharia florestal por acaso, é uma profissão completamente nova, recente, e fui atrás para fazer, mas para ter o contato mais próximo e poder trabalhar com o que eu amo, que é a natureza, que é a floresta. O que me fez ir para esse lado mais, ter mais contato com uma galera mais natural foi quando eu saí da engenharia naval, fui fazer engenharia florestal, e aí morei em república com amigos que buscavam isso também para a vida, e sempre recaiu sobre mim a parte da república de cozinhar. O estilo adotado por eles, trazido do Rio de Janeiro, hoje pode ser visto também no mangarito, espaço criado responsável por unir a gastronomia artesanal a plantas alimentícias não convencionais. O mangarito surgiu assim, surgiu de fazer geleia com coisas colhidas no nosso quintal, vender na feira local, ir para amigos e tudo mais. Acabamos montando aqui no Itaguá, que a gente achou que era um ponto central que tem muitas opções para comer, mas não tem muitas opções de espaços como o nosso, voltados para uma alimentação mais saudável, mais artesanal, menos industrializados. Com uma proposta totalmente diferenciada, aqui a saúde vem em primeiro lugar. Logo na entrada, os visitantes se deparam com esses produtos aqui, e tem de tudo. Tem algumas folhas, tem batata doce, tem cenoura, tem alguns ovos, e aqui nessa parte, algumas frutas convencionais e exóticas. E a ideia é que todos esses produtos sejam consumidos aqui no restaurante. São orgânicos daqui da região, e a gente deixa disponível para... Se a pessoa que acabou de comer uma salada aqui, se ela quiser levar um alfacezinho de um produtor, ela consegue, e também a gente vende no preço que a gente adquiriu, só para aproximar mesmo o produtor do nosso cliente. O cardápio, hoje elaborado especialmente por eles, traz hambúrgueres, quiches e pratos veganos e vegetarianos. Responsável pelo preparo, o chefe conta que a ideia é explorar a culinária no local. Eventualmente, a gente também enriquece as saladas com capuchinha, com trevo, flor de maria sem vergonha, etc. Tem um milhão de possibilidades. No centro de Ubatuba, o espaço imprime na decoração a personalidade do casal, que transformou o local em algo para os moradores da cidade e também para turistas. Dá para ver também no nosso cardápio que os preços não são abusivos, porque a gente quer atingir o público de Ubatuba, e não quer depender só do turista. Eu acho que às vezes é uma falta de educação se mudar o preço na temporada. A gente está sempre com o preço justo e para ter uma comida gostosa e acessível para todo mundo. A seguir, apresentamos a história da Jacó do Gesso, nome que é tradição. A construção sustentável dita o que hoje é uma tendência no mercado da construção civil. E dentro disso, se destaca o serviço a seco. É aí que o Gesso ganha espaço. Fabrício, que está à frente da Jacó do Gesso, investe neste segmento, trazendo novos produtos e novas tecnologias. A tendência da nossa empresa é se aprimorar ainda mais nessa parte da construção sustentável, dessa construção a seco, e atender o nosso cliente da melhor maneira possível. O empresário largou uma promissora carreira no banco para tocar a empresa criada pelo pai. Isso 12 anos atrás. Hoje, ela já tem 37 anos no mercado na região de Guaratinguetá. Aproximadamente 8 anos, a gente trouxe o drywall para cá. Algumas pessoas na região já conheciam, mas a maioria não conhecia. Hoje, o drywall já é o carro-chefe da empresa. A empresa está investindo nessa construção a seco. Então, drywall, placa cementícia, forro mineral, forro em fibra de vidro, e continuam ainda atendendo com o Gesso convencional. O diferencial é que todo o trabalho desenvolvido é personalizado. A empresa ouve os anseios dos clientes, seja para um projeto pequeno ou mesmo grande. A empresa é bem estruturada para atender o nosso cliente no segmento que ele necessitar. Então, hoje, a gente tem uma estrutura para atender aquele cliente de uma residência que quer uma pequena reforma até fazer um hotel inteiro ou trabalhar para grandes redes. E você vai falar do drywall versus alvenaria. O custo do drywall é equivalente ao custo da alvenaria. Porém, quando a gente trata de custo-benefício, aí o drywall é disparado a melhor opção. pela rapidez na instalação, pelo ganho de área útil, porque uma parede de drywall é mais estreita do que uma parede de alvenaria, pela facilidade de mudança de layout, porque o drywall a gente pode desinstalar e instalar num outro local. Foi esse o tempo que o mercado de Gesso era puro preconceito. Hoje, existe até um showroom para provar o contrário, derrubar preconceitos antigos e continuar seguindo os próximos caminhos com o comprometimento de sempre. O cliente, o consumidor final, ainda tem uma imagem distorcida que é uma empresa de Gesso. Eles têm uma imagem da pessoa que ela mesmo confecciona as peças e ela vai até a obra para fazer a instalação. E a gente veio para quebrar um pouco isso daí. Então, hoje a gente tem um showroom de aproximadamente 200 metros quadrados, onde o cliente consegue ver o serviço de Gesso instalado. Ele consegue visualizar como que vai ficar na casa dele. O programa Mundo Empresarial especial de hoje chega ao fim e nós só temos que agradecer as boas parcerias que fizemos ao longo desse ano e a confiança em poder contar importantes histórias do cenário empreendedor da nossa região. O ano novo está chegando. Aproveite esse momento para recarregar as energias. Nós desejamos que todos os desafios do ano que vem se transformem em oportunidades de bons negócios, crescimento, realizações e, é claro, vitória. Em nome de toda a equipe do programa Mundo Empresarial, desejamos um feliz 2018. E a gente se vê novamente no programa da semana que vem. Até lá! Mundo Empresarial Mundo Empresarial Oferecimento de Tecporto Treinamento e Tecnologia O mais valioso entre todos os capitais é aquele investido em seres humanos. Acesse tecporto.com.br Auxiliadora Casa de Pães Tradição no Vale do Paraíba Uma grande variedade de produtos à sua escolha Unidades em Jacareí e São José dos Campos Afajo Nossa natureza é cuidar Acesse afajo.com.br Paula Freitas Fotografia O seu momento registrado de forma única com sensibilidade para ser lembrado eternamente Acesse paulafreitasfotografia.com.br e solicite um orçamento Paula Freitas Fotografia Transformando imagens reais em emoção